O time 10 é uma das equipes mais amadas do universo de Naruto. Além de todos os personagens serem bem legais e carismáticos, tem a formação Inu Shikacho, a formação lendária. Então eu decidi fazer um desafio usando esse time no Naruto Storm Connections. A cada vitória, o Inu Shikacho evolui. Vamos começar do Naruto clássico até a fase atual de Boruto. Então sejam todos bem-vindos a Evoluindo no Naruto Storm Connections. Rapaziada, eu já tô aqui com o meu time montado, que é o Inu Shikacho de Naruto clássico. E tem um mini problema, cara. Eu acho que eu nunca joguei com esse time no modo online. Eu só joguei no offline. E ele é um time bem lento. E o outro problema é que o cara tá com um time muito rápido e apelão, que é Tobirama. Meu Deus, nossa, Shisui Minato. Esse daqui vai ser uma... Boa, consegui sair do combo, galera. Ai, mesmo assim ele me acertou, foi o que eu falei. O time dele é um time muito rápido, galera. Já o meu é um time muito lento. E esse leg... Nossa, esse leg tá quebrando aqui a partida. Vamos, Choddy. Vamos. Nossa, olha isso, galera. Que time lento, velho. Vamos. Beleza. Tá, tô acertando aqui agora. Salva nós aí, Inu. Salva nós aí, velho. Boa. Choddy salvou nós. E vamos. Continua tentando bater aqui. Beleza. Tá, boa. Eu acho que deu pra dar uma seguradinha, galera. Eu sabia que ele ia fazer isso. Boa, usei aqui o Choddy. Nossa, ele tá tentando esse rajim voador aqui em mim. Nossa, olha isso. Quebrando aqui defesa. Nossa, ele tá usando todas as artimanhas pra apelar aqui com Minato, galera. Vamos. Beleza. Vou tentar soltar o Choddy lá. Pula e solta o Choddy. O Choddy tá lá deitadão, fazendo o quê? Uh, quase acertei aqui o Choddy. Nossa, o Choddy é rápido, galera. O Choddy é rápido. Nossa, mas... O time dele é muito melhor que o meu, galera. O time dele é muito melhor que o meu. A diferença é grotesca, cara. Beleza, vamos lá. Solta aqui a Inu. Boa. Tá, o Choddy aqui é melhor, galera. Beleza. Tá. Vamos. Solta aqui o Shikamaru. Beleza. Tomou aqui. Ai, boa. Vamos lá. Ele tá sem Caminari, galera. Ele tá sem Caminari. Boa, ele tá sem Caminari. Agora é hora de eu bater. Vamos. Vamos. Beleza. Tá, ele tá com Caminari agora. Mas mesmo assim eu consegui bater, galera. Consegui dar uns bons combos nele, mano. Tá. Nessa daqui eu não ia cair, não, Minato. Boa. Nossa, o Kimi quebrou agora. Beleza. Vamos. Salva nós aí, Shikamaru. Boa. Ai. Caraca, galera. Ele nem tá apelando, né? Boa. Beleza. Ah. Ele me pegou nesse combo aqui. Tá, esse é o problema, galera. Vamos. Tá. Ele tá sem júteis de troca. Vamos. Vamos. Vai. Derrotei. Vamos. Ai. Mano, se ele ficar com essa vida e eu não derrotar ele, galera, eu vou ficar muito triste, véi. Vai. Vai. Vamos. Uh. Boa. Caraca, que difícil, galera. Que difícil, mano. Nossa, esse daqui eu concentrei um firme, galera. Tá. Olha esse dash absurdo, galera. Boa. Mas o Choddy, ele é o menorzinho deles, mano. O Choddy, ele é bonzinho até, galera. Tomou a massa humana? Boa. Tomou a massa humana. Tá. Opa. Quase eu caí nessa daqui, galera. Nessa aí eu ia cair de bobo, hein. Vamos. Boa, Chikamaro. Tá, ele tá sem Kaminari, galera. Tá, agora... É a hora que eu tenho que bater bastante. Vamos. Beleza. Agora eu tô com o Kaminari. Vamos. Opa. Tá, só não posso gastar esses meus Kaminari à toa, né. Boa. Beleza. Tomou o massa humana. Caraca. Ô, o massa humana do Choddy parece muito dash, galera. Isso ajuda bastante. Boa. Caraca. Ô, o Choddy é bom, galera. O Choddy é bom, galera. Ô! Eu ganhei! Nossa, que batalha difícil, velho. Nossa. Ô, o Choddy é bonzaço, família. Caraca. Ô, eu não esperava que o Choddy fosse bom assim, mano. Caraca, moleque. Ô, o Choddy é bonzaço, galera. Saindo do Naruto clássico, agora vamos pro Inu Shikacho do Naruto Shippuden, tá? Do comecinho do Shippuden, que é essa daqui com a roupa comum. Vamos colocar aqui também a Inu de roupa comum e vamos colocar o Choddy. Da outra vez eu fui com a Inu como principal, galera, e dessa vez eu vou com o Shikamaro. Aí na próxima eu vou com o Choddy. Que aí desse jeito eu jogo um pouquinho mais com cada um, se bem que eu acho que na última eu joguei mais de Choddy do que Inu. Mas beleza, agora vamos usar o Shikamaro aqui como principal, rapaziada. Encontrei mais uma partida, rapaziada. E o cara também tem um time bem upado e um time rápido. Tá, o Naruto é bem rápido. Aquele... Nossa, aquele Kabuto é um suporte muito chato. Mas beleza, vamos tentar ver como ele vai jogar aqui. Eu não tô entendendo como ele vai jogar, galera. Então eu vou jogar lá o Choddy. Só pra ver. E a Ruxa... Ah, sabia que esse Kabuto ia fazer isso, galera. Beleza. Opa. Tá. Ah, esqueci desse Jutsu aqui do Naruto, galera. Vamos. Beleza, acertei a Massa Humana espinhosa. Oh, essa Inu é bonzaça, galera. Nossa, eu tinha esquecido disso. Essa Inu aqui é bonzaça, rapaziada. Eu vou tentar fazer uma coisa que eu... Que eu acho que dá certo de fazer com o Shikamaro. Mas vamos ver se eu vou conseguir, galera. Tá, eu tenho que fazer ele gastar aqui o... Vamos lá. Eu tenho que fazer ele gastar o... Nossa, já voltou tudo, galera. Tá, depois eu tento fazer, então. Tá, dessa vez aqui eu tô até aqui jogando bastante com o Shikamaro, ó. Beleza. Vamos lá, Choddy. E já Ruxa aqui junto. Ah, olha que Kabuto. Que safado. Esse Jutsu é a longa distância? É, boa. Tá. Ele vai virar ali a Biju ali. Sai fora, Jugo. E beleza. Se não chegou, agora eu Ruxo junto que ele não vai nem ver, galera. Vamos ver. Peguei. Uh, esse Jutsu do Shikamaro... Esse Nijutsu do Shikamaro, galera, é bem bom, mano. Esse Naruto, ele é muito Naruto aéreo. E pelo que eu tô vendo, galera, ele não joga tão bem no aéreo, mano. Eu não sei se o Naruto foi a escolha mais sábia pra ele, não. Porque esse Naruto, ele puxa muito o combo aéreo e ele não é tão bom no combo aéreo. Mas vamos lá, então. Então, tenta fazer ele gastar a substituição, galera. É isso que eu quero fazer. Opa. Nossa, eu tô tomando do Jugo e nem vi, véi. Boa. Vai, tô... Hum, achei que ia pegar. Opa. Tá, mas esse Naruto, ele é mais rápido do que o meu personagem. Eu não posso esquecer disso, galera. Eu tô tentando fazer ele gastar os Kaminari e eu que tô gastando. Opa. Tá, agora é só... Agora eu não posso errar, galera. Agora eu não posso errar. Beleza. Vamos, que agora eu não posso errar. Opa. Ah, errei. Só porque eu falei que eu não podia errar, eu errei. Tá, beleza. Minus Kaminari voltou, rapaziada. Olha esse cabuto, mano. Vamos. Se eu errar, é só voltar. Boa. O Tioji é bem bom, galera. O Tioji é bom. Não posso reclamar do Tioji, não. Vamos. Beleza. Pegou aqui. Vai tomar massa humana, será? Tomou. E volta. Ai. O Jugo salvou ele. Beleza. Vamos lá. Substituir. Você vai ter que substituir uma hora. Tá. Solta o Tioji. Vou carregar. Vamos lá. Ah, eu não tinha chakra pra fazer tudo, galera, que eu queria. Mas beleza. Vamos. Vem, Tioji. Vira o Tioji. Ai, vira o Tioji. Tá, beleza. Já que eu não consegui virar o Tioji, vamos lá, Inno. Puxa. Solta isso pra atrapalhar ele. Sai fora, Kabuto. Sai fora, Kabuto. Beleza, galera. Vou virar o Tioji. Vou tentar chegar aqui, ó. Se eu não chegar... Opa. Ai, agora ele acertou um rasinho aqui. Nem dá assim, hein, galera? Toma. Uh. Venci. Consegui vencer. Tá, galera. Esse daqui foi uma partida estranha. Ah, eu gosto do Tioji, galera. Não tem como não gostar desse gordinho. Mas foi uma partida estranha. Mas eu gostei. E foi a primeira vez que eu joguei com a Inno nesse jogo, cara. Com a Inno Shippuden. Que loucura, velho. E o Inno Shikacho evoluiu mais uma vez. E agora vamos pro da Guerra Ninja. Dessa vez eu vou usar o Tioji como principal. O Shikamara aqui. E a Inno. Perfeito. Temos aqui mais uma vez a formação Inno Shikacho. Rapaziada, encontrei outra partida aqui, mano. O cara é do mesmo rank que eu e tem um time muito absurdo, galera. Muito absurdo. Tá, espero que dê bom. Ah, não laga não, por favor. Beleza, já vou soltar. Tem que tomar cuidado com esse Hagoroma aqui, galera. O Hagoroma aqui, mano, ele é cruel. Se bem que o Naruto também é bem cruel, galera. Na real, todos os personagens dele é bem cruel. E eles é bem rápido. Tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Vamos lá. Vamos. Opa, ele conseguiu sair bem do meu combo. Boa. Solta um desses. Ai. Uh, consegui sair. Caraca, que sorte, galera. Beleza. Nossa, ó. O Tioji é muito bom, galera. Oh. O ruim é que o Ninjutsu do Shikamara é meio lento, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Beleza. Vou usar o combo completo, galera. Boa, Tioji. Monstro sagrado. Beleza. Salva nós aí, Shikamara. Boa. Vamos. Oi. Caraca. Oh, salvou ele. E boa. Consegui fechar aqui com o Tioji, velho. Caraca, mano. Tá. Vamos soltar aqui a Inno, que o suporte da Inno é bem bom. Solta isso. E já tenta vir aqui. Oh. Aí. Isso que quebra, galera. Mas beleza. Oh. Opa. Tá. Foge. Ai, galera. Isso daqui dá dano, hein. Você vai ficar flotando isso, parceiro? Você vai ficar flotando isso aí, parceiro? Vamos lá. Se deixar, ele vai ficar flotando aquele Rasen Shikamara, galera. Vamos lá. Salva nós, Inno. Opa. Foi o que eu falei, galera. Se deixar, ele vai flotar em Jutsu, mano. Boa. Vai. Consegui pegar aqui. Beleza. O suporte salvou ele. Vamos ver se ainda salva nós, né? Salvou. Vamos. Beleza. Tomou. Boa. Caraca. Acertei um combo aqui na hora, galera. Boa. 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 Vamos. Já era. Já era, mulher. Que essa foi linda. Caraca. Dei aula agora. Não, agora eu dei aula de PVP, mano. Ah, não tem como eu não gostar desse gordinho, cara. Não, agora eu dei aula de PVP, galera. Joguei muito bem, cara. Muito bem eu joguei essa partida. Gostei do meu desempenho. E chegou a vez deles evoluírem de novo, né? E agora, galera, é o ápice do poder deles, né? Creio eu que é o ápice, porque eu vou de Shikamaru, já que ele é o atual Hokage de Boruto, né? E aí, galera, desculpa aí pelo spoiler, mano. Vou também de Inu e de Choji. Eu não sei como deve estar o Choji de Boruto, não, galera. Eu não sei se ele é melhor do que o de Shikamaru ou pior, mas pelo que eu sei, a Inu e o Shikamaru, eles são mais fortes em Boruto do que no Naruto Shikamaru, galera. O Choji eu já não tenho certeza. E vamos em busca de mais uma partida ranqueada, então. Rapaziada, se eu não me engano, esse daqui é o mesmo cara que eu joguei, mano. Eu acho que é o mesmo cara que eu já joguei, véi. Tá de Narutinho, Hagoroma, ele mandou uma boa noite. Vou mandar uma boa noite pra ele também. Vou mandar uma boa... Ei, não deu tempo, galera. Eu queria mandar uma boa noite pra ele. Mas eu acho que eu já joguei contra um cara jogando com esse time, se eu não me engano. Ou deve ser um time bem parecido. Beleza, já vamos soltar aqui o Choji. Vamos ver como o Choji tá. Ah, beleza. Eu não consegui ver como o Choji tá, mas já vou atacar, galera. Agora ele vai usar esse Hagoroma pra atacar, mas aqui... Já usa aqui... Tá, é bem absurdo aqui. Vamos ver esse Ninjutsu, galera. Ah, eu queria ver o Ninjutsu, mas não deu pra ver. Vamos lá. Vamos ver... Ah, é o mesmo cara, é o mesmo cara, é o mesmo cara, é o mesmo cara. Esse daqui já entregou tudo, galera. É o mesmo cara, ó. É o mesmo cara. Mesmo cara. Vai ficar flodando esse daí. Vamos lá. Tá, agora eu ruxo. Ai. Vamos. Quero usar o Ninjutsu. Ai. Beleza, galera. Ah, mas agora ele tá mais ligeiro, né? Ele deu uma pegada no meu estilo de jogo. Vamos ver se na porrada ele também se garante, galera. Mas com esse Naruto não tem como não se garantir, né? É, não tem como não se garantir com esse Naruto aí. Com esse time não tem como não se garantir, né, galera? Mas beleza. Beleza. Tá, o primeiro round... Ele tá bem no primeiro round, galera. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos aí. Você não vai trocar não, você vai ficar apanhando, mano. Eu não vou parar de te bater enquanto você não trocar. E ele trocou certinho, galera. Nossa. Nossa, eu não vi que eu tava sem substituição. Caraca, agora ele jogou certinho, galera. Eu vacilei, eu não vi que eu tava sem substituição. Mas não era pra eu ter caído naqueles Rajen Shuriken, galera. Eu caí uns dois, mano. Arranca muita vida, velho. Mas pelo que eu tô vendo aqui, o Choji eu acho que deve dar a mesma coisa, galera. Eu vou dar uma testada agora com o Choji. O Shikamaru eu acho que tá mais rápido. Esse Shikamaru aqui é mais rápido. Vamos ver o ninjutsu do Shikamaru. Ele vai ficar flodando isso daí, que eu sei. Vamos lá. Vamos. É, ele vai ficar flodando esse ninjutsu aí, galera. Até amanhã eu gastei dois, mano. Olha aí, ó. Ele vai ficar flodando esse ninjutsu, galera. Nossa, olha isso. Isso daí é sujeira, galera. Isso é sujeira, galera. Ó, vai lá. Floda aí o ninjutsu, vai. É, floda aí o ninjutsu. É óbvio que ele vai flodar esse ninjutsu, galera. Beleza, o cara tem um time... Bonsaço no ninjutsu. Por que não usar esse time de ninjutsu, né? Beleza. Tá, eu vou tentar usar aqui o combo completo, galera. Só pra... Pra evitar... É, algo pior acontecesse, né? Boa, Shikamaru. Deu aquela salvada em nós. Boa. Vamos. Ai. Boa. Beleza. Ah, era pro Nara tomar também. Salvou nós aí. Ainda não salvou. Uh. Tá, eu tenho que tomar com muita cuidado agora, galera. Nossa, mas esse... Ele tá só flodando o poder, mano. Vamos. Nossa. Olha que ridículo, galera. Mano, olha que ridículo. Eu não sei como os caras não têm vergonha de não jogar assim, galera. Vai, vai tomar. Será? Será que ele toma uma semana? Eu tô... Eu tô a um tapa, galera. Vamos que eu tô a um tapa. Beleza. Vamos. Vamos. Ah, mano. Olha como esse cara jogou. Galera, eu vou pedir uma revanche. Olha como ficou a vida desse cara, mano. Nossa, eu teria vergonha de jogar desse jeito, galera. É um time muito apelão. Pra que fazer umas coisas dessas, né? Mas eu não vou chorar, não. Não vou chorar, não. Só vou pedir uma revanche. Se ele quiser aceitar, ele aceita, tá ligado? Nossa, mas ele ficou spamando o ninjutsu, mano. Caraca, velho. Com um time desse, se eu estiver jogando com um time desse, eu nem spamar o ninjutsu, não. Ia pra porrada. Beleza, então, rapaziada. Dessa vez aqui, mano, eu não posso ficar caindo nos ninjutsus dele, galera. Ó. E foi o que eu falei. Eu não posso ficar caindo no ninjutsu. E a primeira coisa que eu fiz foi cair no ninjutsu. Beleza? Opa. Olha isso. Ele vai ficar flodando. Ele vai ficar spamando esse ninjutsu, galera. Olha isso. Olha isso. Ele fica spamando o ninjutsu, galera. Nossa, olha isso. Mano, olha o que ele já fez com a minha vida. É só de spamar ninjutsu, velho. Mano, que bagulho ridículo, rapaziada. Eu teria vergonha de jogar desse jeito aí. O cara tá com o time muito apelão. E olha isso. Eu não consigo nem enxergar a minha tela. Tanto ninjutsu que ele solta. Beleza. Vamos lá, Shikamaru. Vamos lá. É. Não, você viu como esse cara jogou, galera? Ele só soltou um monte de asensurikin, mano. Demorou. Tá, dessa vez. Eu não posso cair. Eu não posso cair no ninjutsu. Eu tenho que ficar pulando lateralmente assim, galera. Vai lá. Ele vai ficar puxando distância pra ficar soltando esse ninjutsu aí. Puxa a distância aí. Opa. Beleza. É, esse Tioji aqui ele é mais lento, galera. Opa. Esse Tioji aqui ele é mais lento. Olha aí. Solta o ninjutsu aí, vai. Solta o ninjutsu aí, vai. Beleza. Boa, Shikamaru. Boa. Não tem problema não. Vamos. Ele vai soltar esse ninjutsu aqui do... Desse miserável. Nossa, agora eu tô sem caminari, galera. Vamos. Vai. Tá, agora ele vai ficar spamando esse ninjutsu, né? Ele vai, né? Opa. Beleza. Vamos. Tá. Eu acho que eu tô batendo nele, galera. Nossa, olha isso, mano. Que ridículo, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Salva nós aí. Vamos. Ah, mano. Ah, mano. Esse cara jogando. Esse cara jogando. Ah, que raiva. Ah. Ah, opa. Não tem problema. Ah. Ah.